O ator Chai Suede, e a sua esposa, a atriz Laura Neiva, encantaram ao mostrar a festa pelo primeiro ano do filho do casal. Juntos desde 2014, o relacionamento dos famosos passou por algumas idas e vindas. Eles chegaram a terminar em julho de 2018, cerca de cinco meses antes de subirem ao altar. No entanto, o casal retomou o relacionamento e oficializaram a união em fevereiro de 2019. Após o matrimônio, eles tiveram dois lindos frutos. A filha mais velha de Chai Suede e Laura Neiva nasceu em dezembro do mesmo ano em que se casaram. A garotinha Maria está com dois anos de vida.